E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou o grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando aqui um vídeo patrocinado pela Inuar Cosméticos e pela DCG Seguros. Bora começar uma partida? Valeu demais! Tudo bem? Temos brancas aqui contra o americano Ducking. Jogar uma London. O que o pessoal aí provavelmente vai abortar aqui a partida. E não foi, né? Bom galera, não esquece de seguir o canal, de compartilhar, de dar um like aí nesse vídeo. E agora saiu a nossa London. Desenvolver as peças. Esse H6 aqui, pra quê? Será que ele vai jogar G5? Precisa disso? Jogou bispo D6. Não ia jogar bispo G3, vamos. Deixa ele capturar. E aí eu reforço aqui meu controle da casa E5. Jogou cavalo F6. Demorou um pouquinho pra definir o que ele ia fazer, eu resolvi jogar o meu cavalo para E5. E agora eu posso jogar F4, reforçando esse cavalo quando ele atacar mais uma vez. F4. 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 Olha só, né? Baita cavalo em E5, fixou ali. E agora, como é que eu vou seguir atacando meu adversário? Posso colocar o bispo em H4. Esse bispo vai pressionar o cavalo aqui de F6. E aí a dama vai passar, né? Passar a dama pelo ataque. Será que tem um cavalo E4 aqui? Posso tomar, tomar, ameaça o mate. Jogou cavalo F8. A dama aqui pro ataque. E aí, né? O cara tá super na defensiva, né? Depois de tudo isso, como progredir, né? Pra vir o F6. Me livrar do meu bispo ruim. Jogar um E4. Ameaçando F6, seguido de E5, né? E o bispo... Essa dama em H3 no... No brilho. Vou tirar essa dama aqui de H3. Se atacar, eu posso voltar o cavalo. Meu adversário aqui conseguiu defender um pouco da posição dele. Mas é claro que assim, o cavalo tá mal, o cavalo tá mal, o bispo é o bispo ruim. Então assim, eu tô... Eu tô bem, tô melhor. Esperando aqui ele fazer o lance. E4, C4. Essa torre tem que vir pro jogo também. Várias ideias aí. De que... Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tá arranjando o que fazer, né? Melhorando a posição. Desenvolvendo as peças, trazendo elas pro centro. O adversário tá pensando faz um tempo. Fota a cara. Célio. Jogou F5. Fechou meu bispo. Não foi um lance... Queen, foi um lance bom. Matou de vez esse bispo. Eu tenho um bispo bom, mas é bom eu fazer alguma coisa aqui preste com o bispo. Não adianta nada. Eu vou jogar esse C4. A ideia é de ganhar um pouco de espaço aqui na... Na hora da dama. Eu vou jogar esse cavalo aqui em E5. Ele veio trocar os cavalos. Posso só jogar esse dama E1. E agora vai ter uma... Vai ter uma certa... Batalha aqui. Pra gente decidir quais as peças que a gente vai trocar, né? Porque assim... Esse cavalo é muito bom. Se ele passar com esse cavalo na frente... Eu troco. Coloco meu cavalão em E5. E agora... Jogando bispo, tomar cavalo. Eu tenho o cavalão de E5... Contra o bispo lá de C8, né? Esse é o tipo de posição que... Se a gente... É muito extremo e quer... Quer ilustrar aqui o bispo mal... Essa aqui é a campeã, né? Bispo que nem sai, né? Bispo... Se fosse o bispo casas pretas, tá de boa. Mas aqui o bispo de casas brancas. Dama B3... Pra não trocar as damas aqui nesse caso. É só porque ele não sai com o bispo... E aí a dama tá pressionando aqui o ponto... Se eu tomar C6, né? Acho que ele entregou. Não vou reclamar. Capturei o peão. Voltei. Tirei a torre de F pra C. Vai ser um C5. Tá no tacão esse bispo. E até tinha antes. Só de um... Pendurou o bispo. Esse é o tipo de coisa que o cara faz. Ele fica a pé da vida, né? Agora... Tô... Dando uns cheques, atacando a dama, tomando uns peões, né? Cheio do saco do meu adversário. Agora me ameacei, check e mate. Nasceu o peão. E... Galera, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de entrar em contato... Pra pegar aulas. Tamo junto e... Valeu demais, hein? turned... nämlich... Vamos lá. ...